Está valendo! Eu acho que o Brasil deve encontrar um pouco de dificuldade de penetrar na defesa do adversário. Vai ter que jogar com calma e com tranquilidade para vencer o adversário e vencer a crise. É o Leandro que meteu na minha nossa hora! A primeira vez no jogo que o arqueiro Miller fica todinho arrepiado, Flávio! O goleiro Miller, que é um dos melhores goleiros da Europa, fez uma extraordinária defesa. O capitão brasileiro neste fichão aqui para Leandro. Tem espaço para descer o lateral brasileiro. E manda Miller. Júlio César dá jogo. Vamos, Júlio! Leandro! Leandro solta, filho, solta. A bola é boa, o Brasil vem de novo para cima deles. Isso, alemão! Está sozinho Júlio César. Leandro aberto pela direita. Isso, por aqui pode sair bom jogo. Leandro, Leandro com o Falcão. Vai, Miller! Vai, Miller, que ele lança! 5 minutos e 37 segundos. Redondinho jogado em Goiânia. Leandro ligou o Falcão. Lá do direito o Leandro está solto. Beleza, maravilha! Maravilha, vamos embora! Isso, Leandro! Isso aí! É, usou. De novo o Leandro. Gol mecânico, né? Todo mundo faz a coisa certinha. Faz, pega a bola. No segundo, Telê, será o craque da Copa do México. Ele errou primeiro. Na segunda, valeu, Miller. O garoto de Campo Grande marca o seu primeiro gol com a camisa da seleção brasileira. A atida em cima, saindo-se pouco, inclusive, da necessidade que a equipe tende menos a este jogo. Mas me parece que o meio campo ainda está meio sem criatividade. Esses toques curtos de bola não estão levando a lá, a lugar nenhum, não. Acho que o Brasil precisa se aprimorar um pouco mais. Esse meio campo nosso está sem nenhuma criatividade. Embora ganhando por 1x0, que é bom. O Leandro está se plantando mais lá no terreno ofensivo e o Casagrande e o Careca se revezando para compor o meio campo. Porque, na verdade, não são 4 jogadores do time alemão no meio campo, não. São 6, às vezes, até. Então fica realmente difícil jogar. Veja aí, quando o Brasil vai penetrar, todo o time alemão... Leandro soltinho pelo lado de cá. Na minha frente está o lateral do time brasileiro. Agora se mandando do lado de lá, alemão esperando o lançamento. O toque foi de Miller. Tocou o Liber. Vamos tirar. Esse é o Leandro que eu conheço. Desceu o Leandro pelo lado direito. Junto o direito e o Miller. Na caixa, no chão. Olha só a categoria do Leandro. Vai, 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 vai. Indo o Brasil. Vai, vai, vai. Agora, olha no lance. E pela barba do profeta. Paulo Roberto Falcão Cágeru. Ah, esse Leandro joga demais. Ele se equilibra. Tribulou quatro jogadores. A defesa da Alemanha Oriental foi desesperada. E tocou no pé do Falcão. Mas tocou certo demais. Vamos jogar. Eles vão tentar fazer a linha de impedimento. Está aí. Do ponto de vista técnico, brilhante, todo mundo sabe disso. Mas são jogadores que diminuem os espaços para a tentativa de troca de bola para o time alemão. Já está encontrando um pouco maior de facilidade para... Zürich, junto com o torneio Lasmar, participar de um congresso, né? E só volta na terça-feira da semana que vem. Bela boca, boa. Lá vai o Brasil de novo com o Leandro. O toque do Célia, não. Leandro. Vai, Miller. Vai, Miller. Acompanha por aqui. Acompanha cá, Miller. A descida agora de Leandro. O Brasil ganha de 1 a 0. Meia hora já ultrapassada aqui no primeiro tempo em Goiânia. Paulo Roberto Falcão, o capitão do time brasileiro. Você quase fez engolir aqui. Quase fez engolir aqui. É, o time da Alemanha não chegou, não. O Brasil continua sendo aquele velho problema. É, meu filho. Cuidado. Olha aí. Agora segura ele aí. Segura ele, Falcão. Você vê a bola, tem muita habilidade. Você viu como ele tirou o El... A Copa do Mundo com emoção em dobro. De segunda-feira, 11 da manhã, record nos esportes. Se eu não mando o Aleman seguir, ele não vai. Foi que eu falei, vai que ele não deu, vai que é vontade. Aí ele foi. Hum, Gilmar, Gilmar. Boa, Leandro. Boa, Falcão. Valeu, valeu, valeu. Tô, tô, a gente chega. Vai pro trabalho o Brasil aqui com o Leandro. Tá na esperança de que abra um espaço. Casa Grande, Mandela. É uma conversa de três meses. Ela se encontra de manhã, fala três horas. Aí conta de tarde, conta tudo de novo. Aí de noite, tudo de novo. Ó, festa. Sou dentro de um ritmo tático bem disposto na partida. Uma distribuição boa dos jogadores no campo. O doutor Leandro fala do Leandro. Se o Leandro quisesse, poderia jogar normalmente o jogo inteiro? Não, nós já havíamos anunciado a semana inteira que ele jogaria somente um tempo. Ele, há muito tempo que não joga e, às vezes, ele tá se recondicionando do ponto de vista físico.